Let's go, povo. Ó, isso aqui é do ano passado. E por que que eu não fiquei sabendo disso quando saiu? Ok. Isso é uma música do Ayan, né? Do Stray Kids, com participação do Bang Chan e do Changbin do Stray Kids também. Mas é uma daquelas músicas soltas, aleatórias que eles fazem. Se eu não me engano é isso, né? Bom que essa aí... Ah, isso aqui é meme? Ah, eu já tava, tipo, levando a sério. E nem tem legenda? Maravilha. Mas vamos lá, let's go. Qual é o nome da música, Val? Porque tá aqui em Hangul. Ok, já percebi o... O clima levemente zoeiro. Macnê, um top? Ok. Uh, ó. Música feita totalmente pra ser meme. Beleza! Eu já ia perguntar se eles iam cantar também. Mano, eu queria muito a legenda disso aqui, véi. Eu queria muito a legenda, isso aqui deve estar engraçado pra caralho com a legenda, no caso. Mano, e esses efeitos, véi? Eu fui perguntar e esses efeitos aí de repente apareceu. A imagem da produção com fundo verde. Cara, o timing é muita coincidência, véi. Caralho, peraí. Mano, passou 3 minutos. Que? Paralho, minha música ainda tava na metade. Tipo, não é nem meme, tá ligado? Eu juro pra vocês, não é meme. Na minha mente a gente tava com tipo 1 minuto e meio de música, véi. Que porra foi essa? Passou no estalo. Eu juro pra vocês que tipo, se eu tivesse que chutar com quanto tempo de música a gente tava... A gente tava com 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. Eu olhei pra tela, passou... Os 3 minutos? Que porra foi essa? Ô Patrick, eu vou pro fall agora, cara, né? Porque tipo, eu tava tentando compensar um pouquinho dos forgets que eu não fiz na... Na terça e na quarta, né? Por causa do problema de internet. Eu vou jogar tipo 1 horinha, a gente vai até meia-noite. Aí meia-noite eu paro com a live aqui pra não forçar muito meu corpo, né? Porque eu ainda tô com uma dorzinha no pescoço e tal. Mas bicho... Agradável, tá? Tem no Spotify ou Val? Eu não decidi... Ainda se eu vou querer colocar na playlist ou não. Porque eu quero ver se aqui é legendado, eu quero ver a letra. Só pra ver o nível de merda que tá a letra disso aqui. Não tem no Spotify. Aí é triste. Aí já me deixa muito triste. Aí ok, fazer o quê? Nem tudo... Nem tudo na vida funciona como a gente quer, não é mesmo? Enfim, gente. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.